Olha pessoal, o Xavier hoje se encontra aqui mais uma vez no distrito de Belém de Maria, conhecido como Batateira, pessoal pra fazer mais um vídeo pra você, levar a feira até você hoje dia 12 de julho de 2021 segunda-feira, pessoal e nós vamos mostrar o pessoal, vamos mostrar as mercadorias aqui desde já agradecemos a vocês pelo apoio, pelo carinho por estar sempre conosco, a gente está aqui no clima de chuva está uma maravilha, aqui com o pequeno Samuel sempre na nossa retaguarda olha aí que bacana, pessoal, a feirinha aqui, ela inicia por aqui olha aí, pessoal, que bacana uma grande diversidade de frutas aqui, pessoal fazendo a sua feirinha você conterrâneo nosso aqui do Pernambuco, do Nordeste Pernambucano aqui se sinta à vontade aqui na nossa aventura nossa aventura é sempre nas feiras, aventuras diferentes isso, pessoal, nossas aventuras é sempre diferente é sempre nas feiras, olha aqui a gente já vai começar a mostrar aqui o povo, pessoal olha aí o povo fazendo as feiras, olha a senhorinha aqui fazendo a sua feirinha aqui, pessoal olha rapaz, você que está aqui para rever o pessoal nordestino você está no lugar certo aqui olha o patrãozinho aqui bom dia, bom dia patrão, tudo bom? olha aí, está comercializando o que o patrãozinho? é tudo, é café, é alho, é tudo olha aí, um temperozinho, né? é, tempero olha aqui, que bacana aqui como é o nome do amigo? Bozó pode ir para o Bozó Bozó, quer mandar um abraço para algum parente seu? um abraço para todo mundo, meus colegas, meus amigos, minha família tem alguém de longe, o senhor queira mandar um abraço? tem São Paulo, tem isso, quem? São Paulo, Bahia pode citar os nomes Minas Gerais, em geral, tem Giovanni olha aí, que bacana em Jorge, moro em Guarulhos beleza valeu, Bozó ok, valeu olha aí, aqui tem uma barraquinha de cachorro quente aqui, pessoal olha aí o pessoal aqui, com a mão na massa ralando um pouco massa para fazer tapioca, beiju se você está gostando, pessoal, deixa aquele like, ajuda bastante o nosso canal quero mandar um abraço para Pedro Rosa Pedro Rosa está sempre conosco, ali diretamente do Piauí um abraço para todos Piauiense isso chega junto conosco olha, aqui tem um carrinho dos churros churros churros, pessoal olha aí aqui tem aquela tapiocazinha aqui feita na hora quentinha, quentinha aqui olha aí, abençoada aqui está fazendo aquela tradicional tapioca beijuzinho está quanto a tapioca? 1,50 1,50 e o beiju? também é 1,50 beiju olha aí olha aí você matando a saudade aqui do Nordeste vamos junto olha aí o povo fazendo suas suas compras aqui nesse dia de segunda-feira queremos mandar também um abraço para nosso apoiador Gil Gil ali diretamente e São Paulo muito obrigado Gil pelo apoio pelo carinho estamos juntos aqui para levar para o seu aparelho o seu smartphone o seu smartphone o seu smartphone o seu smartphone o seu iPhone mais um conteúdo de feira aqui diretamente de Batateira Pernambuco olha que charquezinho aqui bom dia tudo bom? está quanto a charque aqui? 35 reais a charquezinha aqui eita a charquezinha com cuscuz é bom demais né amiga? eita com macaxeira não tem aparelho não olha aqui aqui tem a galinhazinha pessoal a galinhazinha de grande aqui olha que bacana tem verdura coentro tem milho maduro olha aí o pessoal fazendo sua feira olha aí o patrão escolhendo machixinha aqui olha rapaz o machixinha é bom né rapaz uma machixadazinha né? quiabozinho olha aí que bacana está quanto o machixi? 10 por 1 e o quiabo? 12 por 1 olha que bacana obrigado viu? e ali pessoal ó aqui tem um mercado de farinha conhecido como mercado de farinha né? o mercado municipal e ali está o açougue público ali pessoal ó o açougue público ali vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho registrando pra você lembrando que é muito importante você se inscrever pessoal porque nós estamos cobrindo aqui o interior de Pernambuco todas as feiras aqui pessoal nós estamos aqui cobrindo né? nós estamos recebendo muitos convites para visitar outras feiras as pessoas dizem Xavier visita feira tal mas as vezes as nossas condições não dá pessoal mas se você quiser contribuir quiser apoiar o nosso trabalho mandar um pix pra gente aí no primeiro comentário vai estar o pix fixado aí pessoal se você quiser nos ajudar para que esse canal continue olha que bacana ali pessoal ó ali tem mocotó mão de vaca rapaz daqui a pouco a gente mostra vamos mostrar tem uma bananinha aqui ó aquela banana de cozinhar bom dia tá quanto a banana de cozinhar? tá de 4x2 4x2 né? ó o amigo aqui como é o nome do amigo? é Cícero Cícero seu Cícero e a banana prata seu Cícero? a banana prata tá de 2 3x5 é a palma a palma é 2 uma palma é 2 reais e 3 é 5 e 3 palma é 5 reais tá boa a promoção rapaz olha aí e o cará? o cará o inhame tá de 6 e o caraferro de 2,50 o inhame tá de 6 e o cará de 2,50 obrigado meu amigo tá vendo pessoal? como as coisas aqui são baratas pessoal é porque as coisas pessoal aqui é cultivado né? aqui na região pessoal aqui é tudo da região aqui e aqui tem aquela carninha aqui ó a conhecida bom dia a carninha de cabeça aqui pessoal ó não é carne de cabeça né? de boi olha aí pessoal aqui a inguaria aqui para o nordestino aqui ó tá quanto? 8 reais o quilo 8 reais o quilo e aqui também é a carne de cabeça aqui pessoal ó aqui ó que bacana aqui ó ó tá vendo pessoal? e aqui tem o tradicional o mocotó né? tá quanto o mocotó? 20 reais o mocotó ó e aqui é o sarapatel sarapatel tá quanto? 15 reais o quilo 15 reais o quilo e aqui o fígado fresquinho rapaz tá quanto? 25 25 posso mostrar você? não né? quer não né? obrigado pela atenção viu? e é isso pessoal olha aí a gente passou aí os preços e aqui tem mais pessoal ó tem coração o coração é seu? tá quanto o quilo do coração? 15 15 reais língua de boi olha rapaz língua de boi tá quanto? ali 8 8 reais esse daqui é o bofe né? é tá quanto? 8 8 também olha que bacana obrigado viu? ali pessoal tem mais galinha aqui quer aproveitar mandar algum abraço? não né? aqui a gente dá oportunidade pras pessoas mandar abraço aqui tem o verdinho o coentinho tá quanto o coentinho amiga? 2 reais 2 reais pode mostrar a você? não né? 2 reais o coentro olha a face tá quanto? 2 reais também 2 reais também olha o moinho de quiabo 1 real o cove é 1 também olha aí que bonito obrigado viu? aqui é assim pessoal a gente respeita o direito de imagem das pessoas desde vista que a gente está em uma feira pública a gente pode mostrar os materiais pessoal mas a gente respeita né? com o maior carinho aqui as pessoas quem quer aparecer a gente amostra e quem não quer a gente não amostra pessoal e aqui tem aquele girimumzinho aqui tá quanto girimum amigo? girimum tá 2 reais o pedaço olha aqui é meu amiguinho pode mostrar o senhor não pode? mostrar olha aqui é como é o seu nome? é o seu José o seu José vendendo o seu girimumzinho aqui olha chuchu pimentão pacote de maçã aqui tá quanto pacote de maçã? 2 reais o pacote 2 reais olha pessoal vem 6 maçãs por 2 olha aqui também é 2 também pessoal olha 2 olha aí tá vendo? 2 reais esses pacotinhos aí aqui ó aqui tem a pinha batata doce mamão e aqui a cabeçona de alho aqui ó rapaz muito legal vamos seguindo obrigado viu? e aqui tem uma banca muito bonita aqui ó olha tem um giró o giró rapaz encontrando bom dia tudo bom? bom dia amor olha aí como é seu nome? é Fátima Fátima é um prazer Fátima tá aqui mostrando aqui mais uma vez essa feira olha aqui ó muitas coisas bacanas aqui no banco de Fátima giró é quanto? 2 reais olha aí giró encontrou mais uma vez o giró rapaz olha o amigo aqui organizando tá quanto ali a a tomate? no peso? 5 no peso batata tá caro né? tá mas muitas pessoas estão achando barato mesmo assim em outros lugares lá na banda do sul lá é outro preço batatinha 3 reais cebola 4 cenoura 4 quilos obrigado viu? pela atenção viu? olha aí ó olha esse é o brócolis tem umas bacinhas aqui ó vamos seguir uma feirinha que não é muito grande pessoal uma feirinha pequena aqui ó olha aí dá praticamente pra mostrar quase todo mundo pessoal aqui tem um milho maduro ali a gente vai finalizar no milho maduro perguntando quanto é que tá o milho maduro muitas pessoas é falam que é milho verde pessoal mas aqui a gente conhece milho maduro quando tá maduro aí corre ele maduro né? é o milho verde de copina só paga 3 por 2 olha olha aqui ó vamos mostrar o meu amiguinho aqui ó ó o meu amiguinho chapéu de couro aqui ó tudo certo não e aí tudo na paz tem promoção aqui ó cara de 2.50 coentos de 1 real e macaxeira de 2 reais o quilo 2 reais o quilo a macaxeira 2.50 cará 2.50 cará limão 10 por 2 limão 10 por 2 coentos de 1 real mole eita isso é uma vassura e vai ter mais milho verde ali de copina ali ó 3 por 2 olha aí vamos passar lá daqui a pouco milho verde de copina olha aí ó 1 real aqui ó que bacana 1 real maior de coentos o amiguinho quer mandar algum abraço pros clientes todos os abraços que tiver é pros clientes que eu tiver aqui em Badateira e região chega aqui na banca do Dunga que eu tô aqui pra fazer promoção banca do? a banca do Dunga do Dunga? valeu Dunga valeu valeu pela participação obrigado de nada aqui tem a tradicional bolacha seca estamos procurando pessoal coisas diferentes aqui pra mostrar aqui ó olha tem aquele bolinho aqui ó bolo de cenoura bolo de mandioca aqui o bolinho de mandioca ó olha aqui ó tem o pão tem araruta pessoal aqui tem araruta aqui ó muito bom aqui ó vamos seguindo vou virar pro outro lado pra gente mostrar mais coisas pra vocês aqui ali tem um peixinho fresco ali ó olha ali pessoal tem um peixinho fresco ali ó e aqui a gente vai girar por aqui voltando nessa outra rua aqui a gente conhece por rua olha aqui ó pessoal aqui ó comprando e aí tranquilo? tranquilo tudo na paz como é que tá as promoções hoje? como é o nome do amigo? Zequinha Zequinha como é que tá as promoções hoje? aqui é 3x2 pepino 3x2 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 também o pimentão chuchu 3x2 chuchu 3x2 aqui é 3 reais da baterraba 3 reais o quilo da baterraba a cenoura é 4 cenoura é 4 olha aí olha a batatinha olha aqui a batatinha batatinha tá quanto quilo? 3 reais meu amigo 3 reais 3 reais a batatinha 3 reais a cenoura a cenoura também 3 reais a cenoura a cebola 3 reais também 3 reais e a tomata olha aí é o Zequinha beleza quer mandar abraço? vamos juntos mandar abraço um abraço valeu um abraço para os clientes aqui tem a banana aqui ó bananazinha natural da região aqui ó e aqui a banca do tempero ó tempero aqui de várias qualidades aqui ó e aqui tem o tradicional bolo aqui ó bom dia olha aí ó esse é o pé de moleque lembrando que é feito da mandioca não é isso? pé de moleque pessoal e aqui é o bolo de massa de mandioca bolo de massa de mandioca e eu estou vendo uma coisa muito interessante aqui que é a tradicional rapadura rapaz rapadura olha aqui ó rapadura e tem essa daqui a da palha é tipo aquela lá do juazeiro é a batida olha aqui pessoal está quanto? de 3 3 reais e essa? 3 também o bolinho? 3 o pé de moleque? 1 real 1 real e aqui tem o amido pirulito da frente pirulito pode mostrar o casal pode mostrar olha aqui como é o nome de vocês? Amaro da paz olha aí que bacana muito obrigado viu por deixar nós mostrar aqui as suas mercadorias tchau viu olha rapaz aqui ó da infância é aquela tradicional chupetinha rapaz olha aqui ó você lembra? olha você que é daqui do nordestino que é do nordeste aqui você sabe olha aqui ó chupetinha rapaz ó chupetinha doce esse aqui é o nego bom rapaz olha aqui é da minha família é da minha família rapaz o nego bom aqui ó bacana obrigado viu e aqui pessoal o milho maduro aqui ó olha que alegria o pessoal alegre é muito bom demais né pessoal olha o milho maduro aqui ó rapaz tá quanto o milho maduro bom dia? tá quanto? 50 centavos a espiga de milho maduro daqui da região mesmo é? é de cupira de cupira milhinho de cupira é o rapaz falou ali mesmo mostra lá o milho que vem diretamente de cupira a 50 centavos aqui ó é o milho maduro muita gente fala milho verde né mas tá maduro pessoal tá maduro o milho verde ele é meio branco então pessoal a gente vai aqui ó agradecendo pessoal a cada um de vocês aqui tem mais galinha olha o amigo aqui ó dando aquele corte aqui compra galinha já leva cortadinha cortadinha rapaz rapaz olha aí ó olha o bife rapaz como é o nome do amigo é dedé da galinha dedé da galinha rapaz ô dedé tá quanto a galinha matriz aqui é 11 reais 11 reais o quilo a galinha matriz e a 11 também 11 também a de granja né é meu galho dedé valeu dedé um abraço e aqui tem o a tradição aqui pessoal ó febragem aqui a é o cabo do pé isso aqui é o abanozinho ó olha o abano pra abanar o fogo aqui tem o rapador de coco rapador de coco aqui ó esse martelinho aqui é pra que? pra fazer bife fazer bife tem uma abana esse é o espanador espanador olha aí e aqui tem o é o espremedor de alho espremedor de alho espremedor de limão de limão ok esse aqui é o pegador de brasa né pegador de brasa olha aí ó pegadorzinho de brasa tem um pião aqui ó tem a cabaçãzinha aqui ó olha rapaz o pessoal usava muito pra colocar chumbo chumbo poiva olha tem a bola de gude a chimbra o desentupidor do fogão ó o tradicional ralo tem também a peteca olha aí a peteca é isso mesmo aqui ó olha aí tem a greiazinha aqui o churrasco tem a serrinha pra cortar capinho tem o esmeril aqui pra molar faca tem o tradicional candeeiro olha rapaz de zinco de zinco o candeeirinho aqui ó no tempo quando não tinha energia usava muito isso aqui tem a vassourinha de palha rapaz tem equipamento aqui pra você pescar você que gosta de pesca é tradicional mesmo aqui tem tem aqui a ratoeira rapaz é bem tradicional tem o cachimbo cachimbo olha o cachimbo da paz olha o cachimbo do índio é o cachimbo do índio é isso mesmo é rapaz isso aqui é bacana a banquinha dele como é o nome do amigo? Severino seu Severino seu Severino parabéns seu Severino por guardar essa cultura 38 anos que eu faço essa feira 38 anos seu Severino olha que bacana é muito bonito de ver pois é tem que manter né o senhor 38 anos 38 anos só aqui? o senhor tem quantos anos? 63 63 anos é olha aí o senhor quer mandar algum abraço? tudo de bom pra você tudo de bom pra todos que estão nos assistindo e todos os clientes obrigado pela atenção tá vendo pessoal que banquinha olha aí que banquinha tradicional aqui hein olha aí em batateira pessoal que legal rapaz coisa bonita né rapaz gostei demais olha se você gostou pessoal é importante demais você se inscrever pessoal porque a gente vai estar sempre gravando aqui também tem uma banca de peças de moto e de bicicleta aqui também rapaz olha pneus muita coisa bacana aqui tá vendo ali tem a banquinha do coco olha o coco seco muito bonito ali tem um pastel tá vendo pessoal como é bom você inscrever-se pra nos acompanhar se você quiser apoiar eu friso mais uma vez a você né lembrando mais um abraço pra nosso amigo é Gil Pizzaiolo ali de São Paulo um abraço meu amigo eu agradeço muito a você pelo carinho pelo apoio e aquela a coxinha aqui coxinha pastel tá quanta coxinha dois reais a coxinha essas mais pequenas é quanto quatro por um e pastel dois reais dois reais do pastel olha aí muito bacana posso mostrar você olha aqui como é seu nome lucinete esposo né marviael 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 que nome interessante viu Deus abençoe esse casal lindo viu olha aqui gente olha eu vou finalizar pessoal pra não ficar muito grande sei que vocês estão gostando mas continua conosco que todo dia vai ter vídeo de feira em lugares diferentes pessoal acompanha nós todo dia vai ter vídeo pra você ok então desde já xavier e samuel né e externa todo o nosso carinho por vocês né e estamos juntos estamos sempre juntos na feira aí pra tentar é levar uma imagem um áudio diferenciado pra você ok e aqui nós finaliza com o nosso pequeno samuel samuel e aí o que você achou dessa feira é o preço bom e o vendedor se faz que as mercadorias boas e e lembrando que você é o culpado por deixar a lista em casa não vai dar não vai falar nenhum é muito o estado até fora do Brasil né nos seguindo né nós agradeço a cada um de vocês mas em breve nós vamos estar mandando abraço mais abraço aí pra vocês ok então até o próximo vídeo com xavier aventuras nas feiras com xavier e aí Obrigado.